O cara tá vendendo o custo de aumentar o FPS Sim Eu rodo a 15 FPS O cara tá me chamando de hack perigo, já vou quitar aqui da partida Eu não tenho noção como é que tá forte o imbun Diminui essa coisa Tá jogando rápido Negativo, podem esquecer Numa coisa Pega dançar O polícia O que é que é que é que é o gol O gel O que é que é que é que é que é o gol O gel O gel O gel O gel O gel Tchau, tchau.